FUNNY KITO E SIRICU TICO NO MOSQUITO Até que um belo dia, o Frederico resolveu voar um pouco mais longe e chegou a uma casa. Ele sentiu vontade de entrar e de conhecer a casa por dentro. Mas Frederico deu de cara com uma janela fechada. Ei, janela, sai da frente! Uma borboleta ouviu a má criação e disse bem assim para o Frederico. Se você pedir por favor, a janela ouve melhor. A borboleta saiu voando e o mosquito nem ligou. Ei, janela, sai da frente! Um besouro ouviu a má criação e disse bem assim para o Frederico. Se você pedir licença, a janela ouve melhor. Desce de ser bobo, besouro. Eu faço o que eu quiser. Eu grito e rito e dou o fone quito. O besouro saiu voando e o mosquito, convencido, nem deu bola. Ei, janela, sai da frente! Uma abelha ouviu a má criação e disse bem assim para o Frederico. Se você pedir desculpa, a janela pode ficar sua amiga. Deixe de ser abelhuda, dona abelha. Eu faço o que eu quiser. Eu grito e rito e dou ciricutico. A abelha saiu voando e o mosquito fingiu que não ouviu uma palavra. Ei, janela, sai da frente! Desta vez, uma joaninha ouviu a má criação e ficou muito brava. Uma arara. Vire o disco, mosquito, lambido. Você não aprendeu que o mundo é cheio de palavras mágicas? As janelas e portas do mundo irão se abrir para você quando aprender a dizer obrigado. Foi sem querer. Desculpe. Por favor. E um monte de outras palavras. Mal falou a joaninha, saiu voando. Cheio de curiosidade, o Frederico resolveu experimentar a magia das tais palavras. Ei, janela, você faz o favor de se abrir um pouquinho só? A janela abriu-se e o Frederico entrou num piscar de olhos. Obrigado, janela. Você foi muito legal. E até hoje, o mosquito entra onde quer, passa por onde tem vontade e sai de onde lhe dá na cabeça. O Frederico deixou de ser metido e ensinou a borboleta, o besouro, a abelha e a joaninha a dar piruetas no ar. Eles aprenderam e gostaram demais. E assim acabou uma história bela. Um mosquito entrou pela janela e saiu amigo dela. E quem quiser que chacoalhe a banguela da garela.